Hoje eu estou muito feliz, pois nós acabamos de aprovar com o apoio de todos os nobres vereadores nesta Casa de Leis, um projeto de lei de minha autoria, onde será proibida a comercialização de cobre queimado sem a devida comprovação da origem deste material. Nós sabemos que hoje em dia, diariamente, na maioria dos bairros, estão ocorrendo vários furtos de fios e cabos elétricos que possuem esse material, o cobre, onde ele é queimado e comercializado. É um projeto de uma grande importância e muito, muito importante para todos nós e todos os nossos bairros. Agradeço o apoio de todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.